Fala aí, galera! Aqui quem falou, Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Kingdom. Galera, vou começar aqui torrando a XP nesses negócios 256 vezes. Espero que eu não morra, né? 5.400 de experiência. Como é que tá a fome aí? Subiu um pouco, mas não subiu tanto quanto eu imaginava. Vida no máximo. Vigor tá meio zoada, a gente cansou de craftar tanto, então vamos tirar um rumbo aqui. Mais 13 Settlers chegaram na ilha. Boa, boa. Tá, vou precisar comer alguma coisa daqui a pouco. Só tá valendo algumas coisas, né? Tem uma informação confusa aí sobre se dá ou não pra fazer armas melhores. Então eu vou dar uma olhada aí, mas de qualquer jeito a gente precisaria das perks mais altas, né? Deixa eu ver quanto eu tô de XP. Nível 9, caramba! 55 pontos, cara. É muita coisa. Vamos upar aqui. Então eu me senti até quase cheaterando esse negócio, né? De tanta XP que a gente tá ganhando, mas tudo bem. Apesar que a gente também tá ficando com fome, então o tempo passa rápido pra gente, mas no jogo ainda passa de verdade. Então talvez não seja isso. Vamos lá. Digger. Tem alguma coisa que você possa me ensinar? Tem Money Lander. Money Lander ia fazer o quê? Preços 10% melhor. E aí a gente ia pagar um pouco menos pros soldados. 15 por nível de coisa. Ah, esmaus. Não, peraí. Isso aqui é outro, né? É o jeito. Tá. 15% melhor. E aí custa 10 por nível de soldado. Tá. Então isso aqui vai baixando o custo dos exércitos. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Traveler. Acho que eu vou pegar a perk de XP, pessoal. Aproveitar. Não tem aqui, né? Deixa eu ver. Você pode me aprender. Me ensinar alguma coisa legal? Money Lander. Shop e taverna de madeira. Não é ruim. Mas não sei se eu quero fazer isso agora. Butcher. Mais um de carne de todos os animais. Isso aqui é interessante, viu? Cinco pontinhos pra isso. Jäger. Jäger? Fala. Acho que é. A gente pode pegar troféu. Hum, garras e não sei o quê de animais. Mas ele não sabe esse negócio. Interessante. Blacksmith. Tô querendo. Arqueiro. Não deixa... É só mais dano. Só mais dano. Tá. Isso aqui é comandar um esquadrão de até 10 pessoas. Achei interessante. Certo? Só que eu ainda tenho que ter os soldados, né? Então não é tão simples assim. Você é fiote? Me ensina uns paranauê aí. O que você sabe fazer? Você é um arqueiro? Vou ser um espadachim noviço? Legal também. E trabalhar na mina, né? Pra trabalhar as pedras, né? A gente pode pegar três vezes mais recursos. Tá. Eu vou pegar esse. Gostaria de pegar também... Cadê? Os ferreiros da vida. Deixa eu ver. E aí, vem. O que você manja? Ah, experiência na 25% de XP. Já que tá ficando cada vez mais pesado. É mais difícil de upar. Não é uma má ideia. É novice swordsman. Não quero... Gostaria de alguma coisa melhor. Alguma coisa que me deixe craftar coisas novas. Pessoal, vamos aí em busca de alguma coisa, né? De algum aprendizado. Outra coisa. Esse jogo ali tem um certo problema. Ele... Parece que ele não limita muito bem a FPS, né? Ele faz uma FPS muito, muito alta. Acima do necessário. E isso torra os recursos do computador. Ah, o meu computador aguenta duas vezes esse jogo. Então ele roda duas vezes mais. Mais ou menos isso. Jager? Hum. Não, mas eu já tô com pouco ponto. Ah, apesar de que... Não, não sei. Não sei. Pode ser interessante. Scroll Master. Não aprendi nada de novo, né? Mas eu vou ganhar mais XP. 20 pontos. Rapaz. Quero. Quero. Porque eu vou upar agora. Então eu vou dar uma caçada. Vou catar umas tranqueiras. Também posso ver meu shopping. Olha lá. Vamos ver o que eles compraram nesse meio tempo. Se pá, a gente tem tudo que a gente precisa ali. Eu também vou deixar esse monte de flecha que eu fiz pra vender no shopping. E aí a gente ajuda aí até o pessoalzinho daqui. De boa. Cadê? Pepper. Tem pedra. Tem madeira. E tem ferro. Ferro eu quero, cara. Ferro eu quero. Berries. Tô com fome, né? Vou pegar. Pepper eu acho que dá pra comer também. Vai, vamos pegar umas peppers. Comer, ó. Deixa esse arco aí que eu acho uma bela, não. Uma porcaria. 2 mil ali, hein? O trade tá funcionando uma beleza. Acaba de seeds? Não. Essa adaginha é cara muito ruim, né? Délice. Vende ela. Selfmade bull e 30 flechas. Beleza? Deixa eu pegar aqui milão. Tá bom. Deixa eu ver quanto que tá o preço ali no shopping dessas coisas. Nossa, o arco vale 291. Nada mal. A daga vale 900. Olha. É, as flechas realmente valem pouco. Mas, por exemplo, posso pegar aqui? Vai. Me dá esse negócio. Aí, eu tenho uma madeira a mais. Posso vir aqui. Crafta. Wooden plank. Craft. E aí, faz wooden arrow aí. Por que não? Ainda ganha um pouquinho mais de XP. Inclusive, foi o suficiente pra eu par? Não. Nível 9 ainda. Tudo bem. Vamos lá. O que vocês fizeram? Pegou mais um ferro aqui. Boa. E já vendeu uma flechinha. Boa também. Vamos pegar aqui. Buries. Não. Wooden arrows. Deixa lá. Quem quiser comprar flecha, vem pro lugar certo. Aqui, o que mais a gente tem é flecha. Também vou ver. Um negócio fazendante. Quero fazendar minha. Fala nisso. Aproveitando, deixa eu ver. Eu tô com quantos pontos mesmo? 5. É, não dá pra mim treinar melhor na arte de cortar lenha. Como que eu tô de espaço, né? Vamos comer esses negócios. Sangar menos 5. Ó, legal, pô. Seria legal se eu pudesse comer com o botão direito, alguma coisa assim. Mas, vai, a gente arrasta mesmo. Não tem problema. Pega aqui. Ó, começa as porcaria aí também. O ferro. Começa a guardar aí, porque, né? Precisa usar bastante. Vamos ver como que tá aqui o jardim. Olha, cresceu. 7 Settlers chegaram na ilha. Tá. Então, pega tudo isso aqui. E vou transformar isso aqui tudo em... Olha lá. Várias peppers, né? Várias pumpkins. Rapaz, fome não vai ser mais um problema. Nem preciso, acho que, caçar, pra falar a verdade. Se quiser, caçar é legal. Outra coisa, pessoal, que eu li no fórum... A daga, na impressão minha, não era impressão minha. Tinha gente falando que vale mais a pena você fazer um machado de aço e esquecer de fazer espada. Porque machado parece que é melhor pra caçar e pra tudo. Não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um cucumber. Vamos transformar em semente, né? Pumpkins e tal. Tira aí e vamos trabalhar esses negócios aqui primeiro. Com calma, né? Ah, cadê? Cumber seeds. Grafita aí. 10 minutinhos, né? Fez ali 8 XP. Beleza. Três sementes, boa. Posso fazer também trigo. Grafita tudo aí. Os 8 wheat seeds. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo plantar. Pera aí. Apesar que eu acho que talvez não seja o suficiente, né? Cucumbers e... Deixa eu ver. Cabbage. O que mais eu gostaria de plantar? Pumpkins. Vamos fazer, então, semente de... Abroba. Pumpkins seeds. Cadê? Grafita. Um pouquinho de XP ali. Bom. Já anoiteceu aqui, hein? Mas não tem problema não. A gente pode deixar as plantinhas crescendo ali. Vamos lá. Wheat. Trigo até não aguentar mais. Eu não sei se vale mais ou menos que outras plantas. Mas... Vamos deixar aí crescer. Inclusive, eu estou pensando em fazer ainda mais jardins. Nossa. Agora vai ser difícil para encontrar. Onde é que está o meu jardim? Ô, da tocha. Jardim. Olha o jardim. Cadê o meu jardim? Não, pera aí. Eu estou... Estou aqui. Já lembro que eu fiz meio que descendo. Eu acho que é aqui mesmo. Caramba. Pode esquecer de trabalhar nisso aqui de noite. Vamos esperar amanhecer? Bem melhor, né? E a gente pode ver se está tudo certinho. Olha só, cara. Está na minha cara e eu não consegui enxergar. Beleza. Vai lá. Wheat seeds. E pumpkins aí. E cucumber. Pronto. Plantou um monte de coisa. Vai nascer mais um monte de tranqueira. Doze settlers chegaram na isla. Na isla é fana. Na ilha. Para mais. Deixa eu ver aqui. Storage. Temos o quê? Peppers e pumpkins. Até posso botar. Vamos botar aí. Vamos transformar tudo em seed. Já ganhei um pouco de XP. Então, cadê? Pumpkin seeds. Grafita. Pepper seeds. Pepper seeds. Então, seis e pouco de XP. Bebão. Como é que eu estou de fome? Bem faminto. Tá. Recursos aqui. Uhum. Tá. Eu vou precisar comer alguma coisa? Vamos ver. Será que eles têm chance de vender alguma coisa na... Tipo, uma carne na minha loja? É muito bom se eles vendessem, né? A cidade, ó. Está tomando um pouco de forma. Opa. Pega aí o ferro. Pega berries. Eu posso pagar. Depois eu pego de novo no dinheiro. Ó, as peppers aqui. Tem alguém plantando um monte de pepper, cara. Isso é bem legal. Vou pegar essas wood aqui. Também vou transformar. Transformar em alguma outra coisa, né? Beleza. Inclusive, eu trouxe as coisas. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos comer esses negócios, pessoal. Fazer um... Será que é saudável comer pimentão? É pimentão isso aqui? É um pepper, pepper, tipo pimenta. Se for pimenta só, eu acho que é meio perigoso. Mas tudo bem. Vamos aproveitar e craftar de novo. Farmando XP, hein, pessoal? Farmando XP. Não, peraí. Primeiro a plank. E aí, depois esse. 100 XP. Coisa linda! E está de noite. Noite que nunca para. Falando nisso? Será que... Pô, que da hora ali. Pessoal andando ali. Nossa. Meio fantasmagórico, mas legal. Tá, pedras e tudo mais. Eu vou lá guardar, então, o meu ferro. E eu vou tirar um rom. Essa brincadeira parece que nasceu... Ah, não. 45 minutos. Tá. Ainda não nasceu, mas estão nascendo aí as plantas. Está quase pronto aí para colher. Muito bem. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Construções, né? A produção. Então, a gente pode fazer um negócio aqui de trabalhar pedra. Aham. Podemos fazer o Smalls Meat e Bakery. Bakery para fazer pão. Eu acho que é uma boa ideia fazer aqui perto da fazenda. Então, vamos ver se eu consigo fazer uma bakery por aqui. Olha, agora que eu vi... Eu acho que funciona como uma loja lá. Parece um balcão. Eu acho que isso aqui é uma loja, pessoal. Inclusive, o Smith também... Eu tinha visto uma foto na Steam de um Smith que fizeram... Opa! Aqui. Fizeram uma Smith que me pareceu também uma lojinha, né? Um negócio meio céu aberto. Eu acho que as Smith de nível mais alto devem funcionar daquele jeito, né? Aqui está bonito, vai. Está meio que alinhado com outro negócio. Como sempre, pegar o machado e procurar a próxima vez. Fala nisso. Deixa eu ver quanto que eu estou aqui. 15 de XP, né? Tá. Até que está relativamente próximo do próximo nível. Gostaria também de ver quanto que eu estou ganhando de XP aí com... Com aquela skillzinha que eu peguei. Vamos ver quanto que a gente ganha de XP cortando árvore agora, né? Felizmente, a velocidade não vai mudar. Opa! Inclusive, era uma coisa que eu estava a fim de pegar, né? Um negócio que aumenta a velocidade de cortar lenha. A gente pensou cortar ainda mais rápido que isso. Enquanto termina, pega três de uma vez. Isso é muito bom. Pessoal, caindo aqui uma árvore na minha cara. Vamos pegar aqui, eu acho que o último slot de madeira que falta para lotar o inventário. E, pessoal, olha só a experiência então. Ah, não mostrou. A experiência estava subindo para 16 cada vez que eu cortava madeira. Lembrando que 16, na verdade, é 8 cada uma, porque eu pego duas toras aí por vez. Vou completar a minha construçãozinha aqui. E outra coisa, eu vou precisar de farinha. Farinha, acho que tem que fazer o moinho. O moinho precisa de mais um nível na skill ali de plantação. Então, né, antes de fazer, sei lá, o blacksmith, alguma coisa, vou ter que aprender isso. Deixa eu dar uma olhada aqui como que funfa. Aparentemente, não. Storage. Tá, tem um estoque aqui. Tem dinheiro, então sim, eu acho que dá para vender coisa aqui, hein. O que é bem, bem interessante. Deixa eu ver como é que funciona. Aqui é o forno, né, então precisa de... Flower. Flower, faz, né, comer e tal. O que ele precisa? Ah, flower bag, né. Então farinha, precisa do saco de farinha. Flower bag. Ah, mas ele faz também. Ah, não, peraí. Flower. Esse aqui precisa de flower 10. Aí ele vira uma bag. A gente coloca 10 farinha no negócio. Aí a gente tira 10 do saco. Aqui. Mas ele não produz a farinha, né. Ele só transforma um no outro. Entendi. E aí o pão, né, precisa de 2 de flower. Ó, 50 e 50. É, é um belo, belo alimento. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que funciona. Tem que ver depois se os carinhas vão vir aqui. Se eles vão começar a lotar. Ah, deve ser aqui fora. Será que não é não? Os pãezinhos assim? Eu acho que eles ficam ali. Hum, possível, viu? Bem possível. Deixa eu dar uma olhada aqui se... Não, ainda não brotou. Então espera aí as plantas crescerem. E, pessoal, vamos lá então ver se tem alguém que pode me ensinar a ser um fazendeiro próprio. Também podia pegar um pouco mais de XP aqui com essas horas que eu tenho. Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Não é isso? Tá dando sopa aí? Como é que eu tô? Uau! Morrendo de fome. É. É, pessoal. Não posso craftar que nem louco, não. Porque senão eu vou, literalmente, acabar morrendo de fome. Olha, eu tô construindo bem perto aqui da entrada. Que bom. Mais ou menos. E aí? Você manja das fazendices? Benjam. Você manja de cortar lenha. Corta bem legal, inclusive. Aqui é três, tá? Big Wooden Tower. Uhum. E aí? Não vi isso, né? Traveler, Pilgrim, Pioneers. Então, só pra chegar um pouco mais longe e andar um pouco mais rápido. Blacksmith, olha, também ensinava, cara. Foi fazer o Smith. Depois aí não faz nada. Aí nada. Tá, isso aqui acho que é só pra aprender mais receita. Nossa, 80 de XP. Eu acho que eu nunca tive 80. Você é louco! Só que chegar no Blacksmith lá já dói meu rim. Beleza. Mais você na fazendeira. Difícil, pessoal. Difícil achar um herbalista. Mas finalmente achei. Agora a gente pode fazer o Windmill. E fazer uns pães ali legais para comer. E nunca mais ter que passar fome nem nada. Olha quanta gente aqui. Então, um bom lugar pra você encontrar NPCs diversos, né? Até pra aprender habilidades diversas. Essa é aquela casa ali pros sem teto, né? Esqueci o nome dela. Inclusive, tem uma galera já dormindo aqui. Olha quanta... Quanta cama pra galera. Show de bola. Deixa eu dar uma olhada também. Eu acho que já tá à noite, hein? Tá anoitecendo. Dá uma olhada aqui no... No negócio de missões pra ver se tem alguma interessante. Eu acho que é só aquelas que construam, 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 né? Construir por Ornstein. Construir por Kuzl. 25, é tudo barato ali. Farber, Bjorn. Tem uma galera aí. É. Eu posso construir esse negócio. Inclusive, eu tenho aqui 43 carinhas. Settlers Info, né? Pera aí. Vamos ver. Management. 19 dias até taxar a galera. Exército. Posso colocar uns caras no exército. Interessante. Posso colocar guardas. Vou botar dois aqui, só pra dizer que tem. Certo? Imposto aqui, 33%. Tá subindo. Eu lembro que tá a 20 e poucos por cento. Beleza. Tá subindo. E o exército, cara. O problema é que vai custar um pouco de dinheiro. Mas eu vou colocar cinco. Eu não sei exatamente o que isso implica. Back. Deixa eu apertar F. F era o botão de comandos. Não tô notando nada, não. Vamos ver se aparece alguém pra me seguir. Alguma coisa do tipo. Mas, por enquanto, não notei nada, não. Também, pensando seriamente, construir ali o meu moinho. Lá perto de toda a infraestrutura de comida que eu tô fazendo. Só que, de noite, é meio embaçado, né? Então, eu acho que eu vou ter que tirar um ronco. Nossa. Você é louco. Nossa, melhorou muito. Vamos lá. Vou colocar as flechinhas pra vender. O que veio mais? Posso pegar aqui umas berries? Muito obrigado para todos que estão vendendo cerejas aí. É... Frutinhas silvestres pra mim. E a minha alimentação tá dependendo muito delas. Come tudo. Beleza. E... Vamos... Pera aí. Minha fazenda tava por aqui, ali. É, e dá pra dormir dentro dela. E no dia seguinte a gente faz aí com a luz do sol pra ajudar, né? Porque, se não, ninguém merece. Dorme aí. Começando. Dia de chuva. Lindo dia de chuva. Certo. Olha lá, meu... Meu padeiro ali, ó. Com fumacinha. Que da hora. Que da hora. Pena que eu não sei de onde tá vindo a fumaça. Eu acho que... Sei lá, velho. Bom. Vamos lá. Quinze wood. Beleza. Eu tenho mais ou menos metade aqui. E cabe o moinho. Vou fazer um pouco mais distante. Se pá, eu consigo colocar um jardim aqui no meio. Beleza. Bota aqui, ó. Nove. E aí, vamos fazer aqui uma Shenarigans com aquela árvore. Pode ser? Ou tem alguma outra próxima? Não, não tem não. Isso aqui é mais perto. Aproveitar também, né, pra ver. Olha lá. Duas wild berry. Então, com aquela habilidade nível dois de fazendeiro. Quando você pega alguma fruta silvestre aí, você acaba pegando duas por vez. O que ajuda um pouco a nossa vida. Isso aqui é de Artha. Bora bair, hein, Artha. Inclusive, é uma F1. Eu tenho três tropas. Olha que legal. Atacar. Me seguir. Olha só. Sigam-me. Cadê os caras? Eu não sei. F1, F2. As formações ali do lado. Ficar do meu lado, né? Não. Ficar onde eu estou. Atacar ou me seguir. Vou ver se aparece algum soldado aí. Por enquanto, ainda não tem nada. Beleza. Beleza. Terminando aqui. Caramba. Ah, o End Mill eu não entro nele? Ah, não entro. Tá. E aí eu acho que tem que colocar o Witch ali dentro pra ele começar a transformar em farinha. Eu acho que é essa a mecânica. Vamos ver aqui. E nós temos o quê? Nossa, cara. Sério? Que você ainda está fazendo esse negócio? Acho que são vários estágios, né? Do crescimento da planta. Witch, será que é mais rápido ou é a mesma coisa? Vamos ver aqui. Inclusive, estão fazendo ali uma casinha legal. É, ainda não, hein? Uns minutos e tal. Tá. Dessa vez não vai dar pra gente fazer as farinhas aí pra ver se o moinho funciona direito, né? Do jeito que a gente está pensando ou não. Mas, pelo menos, está tudo organizado. Eu vou tentar também enfiar ali no canto. Um garden. Vamos ver se ele faz. Que aí eu já planto aqui o trigo logo do lado do moinho. E aí é só colocar. Espero que caia. Por favor, diz que cabe. Diz que cabe. Eu deixei esse espaço aqui, ó. Pensando, ó. Cabeia certinho, velho. Só que o jogo aqui não está deixando a gente fazer. E aqui atrás? Não rola, não? É, pessoal. O jogo está de brinquedo. Chocuit me. Tudo bem, então. Vai deste lado aqui, ó. Vou deixar até a entradinha só pra ficar mais bonito. Virado pra esse lado aqui do moinho. Beleza? Garden. E aí eu vou completar essa construção. E a gente pode continuar nossas zoeiras aqui nesse jogo, né? Talvez fazer umas farinhas pra ver como funciona. Pegar um pouco mais de experiência. E tentar fazer, talvez, o... Primeiro eu preciso do Stone Worker. Que aí a gente pode transformar as pedras em pedras trabalhadas. E aí também gostaria de fazer um ferreiro de verdade que faça mais coisas além de adagas. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. E por enquanto é só. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí